Olá, muito bom dia pra vocês aí do outro lado do rádio em sintonia com a Rádio Onda Oeste na frequência 100,3. Bom dia pra você através das nossas plataformas. Hoje é sábado 29 de abril, último sábado do mês e concluímos aí mais um mês, né? Com as graças do nosso bom e querido Deus. Um lindo final de semana, damos início hoje, segunda-feira feriado. E o que temos agora? Programa Mulheres. Atenção mulherada, aumenta um pouquinho o volume porque a partir de agora é o programa dedicado pra vocês, viu? Nós aqui da Onda Oeste, nós temos um carinho imenso com esse programa. É um programa que traz mulheres, mas sempre lembrando de você mulher que está aí em busca da sua melhor versão, em busca de se melhorar como pessoa, como profissional e também de se curar, né? Olha, chegou outono, tá todo mundo aí atento com a estação, tá todo mundo atento com a pele, com o cabelo, pois é, quer mudar seu visual, tá com algum problema aí com a saúde capilar? É pra isso que eu trouxe hoje a convidada Luciana Amorim, ela que atua aí há mais de 30 anos no mercado aí da beleza, cuidando dos nossos fios. E ela vai falar sobre corte de cabelo, sobre autoestima e também sobre tricologia. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje nós vamos conversar. Programa Mulheres está no ar, sejam todas bem-vindas. Eu vou deixar aí o e-mail do programa pra vocês que querem já deixar a sua pergunta. O e-mail é mulheres.com.br E pra você que me acompanha e quer também fazer a sua pergunta para a Luciana, 3799866103. Bom, deixa eu falar um bom dia pra ela, que ela já está aqui lindíssima, preparada. Luciana, bom dia. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer receber você aqui no estúdio da Onda West Multiflataforma, viu? Obrigada. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia também. É isso aí, ela já está aqui preparada para conversar com a gente. Gente, eu vou fazer um resumo aqui da biografia pessoal e profissional da Luciana. A Luciana todos conhecemos, né? Mas pra quem não conhece, a Luciana é piuiense e em 1996 ela abriu o seu espaço, né Luciana? Foi, foi isso mesmo. Que bacana. Ela tem três filhas, ela é mamãe da Gabi, da Sofia e da Lavinia e ela conseguiu alinhar aí a vida profissional com a criação dessas três princesas, né? Com muita força e ajuda do maridão Léo. Em 2017, ela iniciou a sua formação em tricologia, que é sobre isso que nós vamos falar ao longo do programa. Luciana, eu quero que você deixe aí o seu contato já para as nossas queridas mulheres que, de repente, querem entrar em contato com você a partir de hoje. Claro. Para falar, para buscar orientação e também para buscar aí, né? Um novo visual. O seu WhatsApp é o 37? É o 37-9945-3933. E para quem quer te seguir no Instagram, que você está sempre lá. Sim, o arroba é Luciana.amorim.hairstylist. E lá no Facebook também, Luciana Amorim Hairstylist. Isso, isso. Luciana, conte para mim. Você sempre quis ser cabeleireira? Não, na primeira infância, assim, eu tinha uma vontade muito grande de ser professora. Eu me identificava muito com as minhas professoras. Eu adorava a escola onde eu estudava e eu sempre pensei que eu fosse ser professora. Você chegou a cursar pedagogia ou não? Não, não, não. Foi lá na primeira infância. É. E com 11 anos eu comecei a trabalhar muito cedo e tive o contato com... Já fui para um salão de beleza. Aí eu vi que não era mesmo... Não era ser professora. Não, não. Apesar de eu admirar bastante, admiro muito, né? Mas eu me apaixonei. Sim, sim. Eu me apaixonei pelo universo, né? Do salão, por cabelos. Eu sou apaixonada por cabelos. Então, se tornou a minha vida. Eu não consigo separar a Luciana ali, o pessoal, da... É muito inerente. É, mas é notável. O que eu faço hoje. Quando você fala, seus olhos brilham. Que gostoso. É muito bom mesmo. Eu tenho muita sorte de fazer o que eu amo. E nós também, né? E há quanto tempo você tem o seu espaço? Eu tenho o meu espaço há 27 anos. Há 27 anos. É, há 27 anos. Quase três décadas, né? Luciana, quais são, assim, o que você mais gosta? Aquelas curiosidades que você gostaria que tivesse relevância aqui no programa de hoje, no seu dia a dia lá, no seu trabalho? O que eu mais gosto, o que me dá mais prazer, é quando eu finalizo um trabalho e observar que eu consegui corresponder à expectativa daquele cliente. Isso me deixa muito feliz. Ela busca ali, ou ele busca, um visual novo, um corte novo. Isso. E quando você consegue suprir ali, porque tem tanta coisa por trás de um corte, né? Sim. Então, o corte de cabelo, ele me dá essa satisfação e essa realização bem imediata, né? Porque quando tá tudo alinhado ali, você conversou, você identificou o que esse cliente quer, fica mais fácil de entregar um resultado alinhado com o que ele tava esperando. E traz satisfação, né? Então, isso me deixa bem feliz também. Eu acho que o corte de cabelo, assim... Luciana, um corte de cabelo, ele diz muito, né? Sobre uma pessoa. O que é preciso observar? Quando a pessoa, ela diz, ah, vou lá na Luciana, vou cortar meu cabelo, né? O que que é ela, o que que você, o que que vocês precisam alinhar antes desse corte acontecer? Sim. O que já aconteceu, por exemplo, da cliente ou o cliente chegar com uma foto, né? Com um determinado corte, ah, eu quero um corte assim. Mas não é sempre possível, né? É. Eu acho essa é a parte, assim, fundamental. Você saber, a cliente levou aquele corte, porque a maioria das vezes, a cliente hoje, ela já chega, ela já sabe como ela quer o corte. Mas, enfim, você colocar aquele corte dentro do biotipo dela, porque aí você vai mudar, né? Muda toda uma configuração. Ela trouxe aquele corte, mas num rosto diferente, num biotipo que às vezes não é o dela, numa característica de cabelo diferente, né? Então, quando a gente conversa, é esse corte mesmo, mas vamos fazer uma adequação, né? Vamos adequar pra que fique legal. Às vezes, ela traz um corte com uma franja, mas aquela cliente tem dois dedinhos ali de testa. Né? Então, a gente precisa conversar a respeito. Não vamos ter o mesmo resultado, né? Aí, entra você com a sua delicadeza, com a sua sutileza aí profissional, é claro, pra mostrar pra esse cliente, pra essa cliente ali. É. Que é só ajustar, né? Aham. Então, olha, a sua franja vai ficar um pouquinho diferente, né? O comprimento, as bases. A gente, às vezes, pensa que é só o rosto, né? Que precisa olhar só o rosto pra definir o corte. Mais um exemplo, quando a gente pensa numa cliente que tem as costas mais largas, ou o quadril mais largo, e ela quer um cabelo com base quadrada. Então, a gente fala, olha, esse corte vai deixar o seu quadril mais largo. Vamos pensar num corte que vai ter uma geometria diferente. Que legal. Se ela topa essa ideia, o resultado fica muito mais proporcional, né? Mas você mostra pra ela, né? Não, Lu, quero cabelo quadrado mesmo. Vamos lá. Vamos lá e você modifica. Enfim, você vai equilibrar isso de outra forma, né? Mas eu acho que essa conversa é importante, porque às vezes as pessoas... Eu tenho essa obrigação de passar pro cliente. Cliente não tem obrigação de saber. Que você tem uma formação, você está preparada pra isso, né? Ela não. Ela chega ali com o sonho de ter aquele corte. E cabe a Luciana Amorim mostrar, então, que ela pode ter um corte parecido, né? E que talvez fique até realce... Realça mais, exatamente. A beleza dela. Que bacana. Gente, esse é o programa Mulheres. A minha convidada de hoje é a cabeleireira Luciana Amorim Piu Yense. Atua no mercado aí há mais de 30 anos, né? E eu quero saber agora da Luciana. Eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando. Simone, com qual frequência eu devo cortar meus cabelos? Essa é a pergunta que eu acho que você deve responder. É, no mínimo, uma vez ao dia, né? As pessoas perguntam, Lu, quando eu volto pro próximo corte? Claro que assim, aí tem diferença. O cabelo curtinho, ele exige mais manutenção. O cabelo longo, nem tanto. Pode passar quatro, às vezes até cinco meses sem cortar. Desde que essa cliente não faça química nesse intervalo, né? Química agressiva. Ou, enfim, vai pra uma praia ou entra numa piscina e essas pontas ficaram danificadas. Aí esse período precisa ser mais curtinho, né? Então você volta aí de acordo com a necessidade. Chegou da praia, vamos fazer as pontas do cabelo, né? Vamos cortar essas pontas dos cabelos. Então depende muito do comprimento desse cabelo e do corte que ela tá... Sim, o cortinho mesmo, o side cut, por exemplo, aquele que tira toda a lateral, a gente precisa fazer um corte a cada 15 dias. Sim, pra manter até... Pra manutenção. Um corte em camadas já requer, né? Ou em camadas a gente consegue passar um pouco mais de tempo. Que disfarça ali, né? Ele mistura, ele não precisa de tanta manutenção. É preciso observar mesmo. É. É porque é bom, né, gente? A gente tá diante de uma profissional pra se atentar. E é verdade que cortar o cabelo com mais frequência faz com que ele cresça mais rápido? Isso é mito. Não, é mito. É mito. É mito. Eu gostaria que fosse pra gente falar, não, vamos logo, vamos lá cortar cabelo que vai crescer muito. Todo mundo vai ficar com cabelo. Mas não funciona de... É mais que essa sim. É pra tratamento, é saúde, é saúde das pontas, é saúde da haste, mas não vai interferir no crescimento. O que vai acontecer é o seguinte, quando a gente previne a quebra do cabelo, fazendo corte, porque quando você vai desembaraçar e aquele cabelo tá com as pontas muito emaranhadas, você acaba arrebentando o cabelo, ele não tem uma queda, mas ele tem uma quebra. O que acontece, no final do ano, por exemplo, o rendimento daquele cabelo com relação ao crescimento diminuiu muito, porque ele quebrou. Então, se ele cresce ali 3 centímetros e você vai tirando um e ele vai mantendo a saúde, então, você observa que ele tá grande e saudável, mas não tem a ver com o estímulo de crescimento. De crescimento. A questão é de saúde mesmo. De saúde mesmo. De aparência do próprio fio, né? Aparência, é. Pra evitar que fique aquele fio quebradinho. Quebradinho, exatamente. Que interessante, que bacana. 8 horas mais 15 minutos, programa Mulheres no Ar, nessa linda manhã de sábado. Muito obrigada a você pela companhia, pela audiência, pela preferência. Aqui comigo, a famosa cabeleireira Luciana Amorim. É famosa, sim. A gente admira, né? E a gente respeita demais essa profissional. Obrigada. E é por isso que ela foi escolhida pra estar aqui no programa Mulheres nesta manhã. Rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho pra gente conversar mais com a Luciana. Olá, bom dia. Estamos de volta com o programa Mulheres deste sábado, hoje 29 de abril. E a convidada do programa Mulheres de hoje é a Luciana Amorim. Nós estamos falando aqui, né, sobre a saúde dos fios. E aí, como que está seu cabelo? Você tem observado como o seu cabelo está? Você tira um tempinho ou você é mais de lavar, secar, tô pronta, tô pronto, vou trabalhar. É importante, gente, a gente saber que nós temos aqui em Piuí grandes profissionais capacitados que se graduaram e que estão ali esperando por você. Ah, Simone, mas eu não preciso observar tudo isso pra cortar um cabelo. Mas nós não estamos falando só de corte aqui, né? Nós estamos falando de algo que vai além de um simples corte. Nós estamos falando também de saúde, porque fio adoece, né? Nós temos aí relatos de pessoas que perdem cabelo a todo momento, né? Então é por isso que você deve sempre se atentar, né? Aonde você está indo, qual profissional que está te atendendo. E tomar cuidado aí com aquela questão assim, ah, vou fazer tudo em casa, vou resolver tudo em casa, vou lá na internet, né? Sobretudo saber que nós temos profissionais pra nos auxiliar e nos orientar. A Luciana Amorim é uma dessas profissionais, uma mulher que está aqui contando um pouquinho da sua vida profissional, passando parte da sua manhã de vida conosco e dividindo com vocês, mulheres, orientando vocês, viu? Fiquem atentas porque olha o programa agora, vai ficar mais gostoso ainda. Luciana, dando sequência à parte de saúde capilar, né? Quando se tem caspa ou dermatite, que é algo que a gente fica até constrangido de falar com qualquer pessoa, né? Basta usar aquele shampoo anti-caspa ou anti-resíduos e vai estar tudo resolvido? É bem simples assim? Não. Primeiro que não precisa ficar constrangido. Não tem que haver constrangimento. Quem nunca, né? Quem nunca? Com certeza. Então isso acontece, às vezes por alguma disfunção mesmo, por estresse, né? Mas o que precisa ficar atento é o seguinte, não é só usar o shampoo anti-caspa ou, ai, nossa, vou lavar logo com anti-resíduos, né? O sistema capilar, o couro cabeludo, quando a gente vai lá e lava com o shampoo anti-caspa, ele elimina aquele fungo, mas ele tira também do couro cabeludo a proteção, a defesa daquele microbioma de se defender contra esses parasitas que ficam no couro cabeludo. Então o que vai acontecer? É recorrência, né? Se a gente cuida de forma correta, se a gente vai passar um óleo essencial, se a gente vai tratar com vapor de ozônio, uma luz azul, né? Que vai ali, desintegra aqueles fungos e diminui a colônia. Enfim, eles vão morrendo, mas de forma controlada. Eu não preciso ir lá e acabar com aqueles fungos todos de uma vez junto com a microbiota do meu couro cabeludo, porque depois eu não tenho, quando, porque ela volta, a caspa, a psoríase, a dermatite, né? Tendo uma vez... É, possivelmente ela retorna, mas ela não precisa ficar tão recorrente, né? E o seu organismo aí vai estar, sim, com defesas, né? Você falou sobre o shampoo anti-caspa. Com essa colocação, então, nós devemos concluir que o shampoo anti-caspa, ele não é bem um shampoo para uso diário. Não, não, de jeito nenhum. Já que ele retira toda essa proteção necessária para o couro cabeludo. De jeito nenhum. Olha, gente, interessante isso, né? Porque a gente, às vezes, compra um, ah, deixou os fios macios e tal, cheirinho bom, não é? Não tem essa questão da fragrância? Sim. Então, o shampoo anti-caspa, ele é para um determinado período e depois ele deve ser suspenso. Eu diria que não tem necessidade de usar o shampoo anti-caspa. Se você faz um controle... Hoje, a gente tem os shampoos... Você trata, então, né? A gente tem os shampoos pré-bióticos. Ah, sim. Que ele vai colocar uma colônia de defesa no seu couro cabeludo para agir e matar esses fungos. Então, vamos tomar cuidado aí com a questão do uso desse shampoo anti-caspa, né? Antica-caspa, procura a busca. Quando ele vai na prateleira do supermercado, pega e... Mas, às vezes, é por falta dessa orientação mesmo, né? É, com certeza. Então, ao invés de usar esse shampoo, né? Se você está comprando por conta própria, eu digo isso, né? Sim, sim, claro. Porque se foi por uma orientação médica, enfim, né? Vai continuar usando, né? Ela tem as motivações. Sim. Mas eu diria assim, procure um shampoo pré-biótico. Se você tem caspa, não vai resolver só usando o shampoo anti-caspa. Não resolve, vai agravar. Luciana, é verdade, eu cresci várias mulheres, eu acho que já ouviram isso pelo menos uma vez na vida, né? Colocar anticoncepcional dentro do vidro de shampoo, às vezes até do condicionador, faz o cabelo crescer mais forte e tudo mais. Isso é mito, né? É, é mito. De onde que veio isso, será? Imagina. Eu acredito, eu penso assim, que como o hormônio feminino, ele vai lá e inibe a ação da enzima da 5-alfa-redutase, que é o que causa alopecia androgenética, talvez seja baseado nessa inflamação. Aí a pessoa pensa, poxa, então tem hormônio feminino aqui nesse anticoncepcional. Eu vou colocar no shampoo, mas não funciona assim. Eu tenho uma dica. Vamos lá, por favor. Eu tenho uma dica. O espaço é todo seu. Vamos lá, mulheres. Quando, é, pra queda de cabelo, pra afinamento, você pega uma porção do shampoo, não deve ser um shampoo hidratante. Um shampoo fortificante, um shampoo energizante. E aí você separa ali 5ml daquele shampoo e você coloca 5 gotinhas do óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim tem um potencial, isso é um estudo científico, ele tem um potencial 5 vezes mais elevado no sentido de encorpar esse fio, de aumentar o diâmetro do fio e não dar queda de cabelo. Então ele estimula crescimento, aumenta o diâmetro do fio sem efeito rebote, né? Entendi. Aí no caso é somente o óleo essencial de alecrim. De alecrim. Não pode ser o alecrim natura, não. Se eu tenho o alecrim, eu posso utilizá-lo também, triturá-lo. Você pode enxaguar com o chá de alecrim, mas o óleo essencial de alecrim, ele é bem concentrado. Então você indica o óleo. O óleo essencial de alecrim. Então vamos substituir, né? Tira, esquece o anticoncepcional. Quem não tem o óleo essencial em casa, eu adoro, adoro. Então é muito bom. Bom saber, não sabia disso. Olha, mulheres podem anotar essa dica. Só não pode colocar dentro do vidro de shampoo, porque o óleo essencial ele é volátil, então é só naquele momento que você vai usar, você coloca. Enfim, o resultado é excelente. Olha só, gente, dicas de Luciana Amorim. Vamos aproveitar. Essa é a Luciana Amorim, cabeleireira, que atua no mercado de beleza há mais de 30 anos, viu? Olha no Facebook, Luciana Amorim, hairstylist. E no Instagram, pra você seguir, e ela tá sempre postando, né? Toda a questão que envolve o trabalho dela e falando também a respeito dos tratamentos que ela desenvolve lá no espaço dela, tá? Luciana.amorim.hairstylist WhatsApp 379-9938-4670 Programa Mulheres da Onda Oeste FM nesta manhã de sábado, falando aqui com essa profissional maravilhosa e continuando aí falando sobre saúde capilar. Luciana, o que você me disse sobre a questão do uso do capacete, né? As pessoas que trabalham, né? Motociclistas que são obrigadas, obrigadas até mulheres também viajarem, né? De moto. E no dia a dia, boné, traz algum malefício para o fio? O uso frequente, tanto de capacete quanto de boné? O que é interessante? Não é que ele vai fazer, ele vai ocasionar uma queda de cabelo. Mas ali naquele ambiente do capacete do boné, existe calor, umidade e aí é perfeito para proliferação de fungos, né? Então, higienizar. Higienizar o capacete, higienizar o boné, o chapéu. Lavar com mais frequência. No caso do boné, né? No capacete, eu diria para o quê? Uma solução de listerine, aquele enxaguante bucal, que já vai ajudar muito. Se você tem, compra dois capacetes e você alterna para não ficar aquele suado, sujo. Porque a gente olha, não é que você vai olhar e está sujo. Não, às vezes você não percebe, né? Mas o ambiente fica muito propício para proliferação de fungos que transfere para o couro cabeludo, né? Excelentes dicas, então. 8 horas e 36 minutos e, olha, Luciana, é possível ter cabelos grisalhos e saudáveis? Sim, claro! Agora vai para essa galera que está aí assumindo os fios brancos, né? É, é possível sim. Só que tem uma situação que elas chegam, isso no caso das mulheres, porque hoje até adolescente tem fiozinho branco. Vou focar, então, aí no pessoal que está deixando o cabelo branco, mas menopausado, por exemplo. Ok. Esse cabelo, ele parece que ele não respeita nem a força da gravidade, sabe? Ele começa a inflar e a cliente fica louca. Meu Deus, o que eu faço com esse cabelo, né? Então, eu acho assim, uma dica bacana, cuidar da reposição de massa. Por que que ele infla? Porque ele perdeu peso, ele perdeu colágeno, ele perdeu elastina, né? Então, vamos buscar, né, o salão hoje, os salões têm lá no meu espaço de tricologia, a gente tem os produtos com nanotecnologia, porque o fio branco, ele é também impermeável. Então, se a gente usa uma máscara com uma molécula muito grande, ela não permeia naquele fio, ela não entra. Ele não consegue absorver? Não, ele não absorve. Então, a gente vai tratar o cabelo branco, repor massa, mas com um produto que tem nanotecnologia. Que consegue? Específico para o fio branco. E bem específico, porque... E tem que ser. Tem que ser, é. E outra dica, assim, normalmente o pessoal, ah, vou usar um shampoozinho roxo no meu cabelo branco. Quando a gente olha o fio branco no tricoscópio ou no microscópio, ele não é branco, ele é transparente. Ele é ausência de cor. A gente enxerga branco, mas tem ausência de cor. Então, se você, por exemplo, coloca uma máscara roxa, se a intenção não é ficar lúdico, não use a máscara roxa, né? Use aí uma máscara que tem o grafite, que vai ficar dentro de uma linha de cabelo que no natural existe, que é o cabelo grisalho. A gente está agradecendo ali o padrão de cores. É, que interessante. É. Bom, e antes de chamarmos aí o próximo intervalo, eu quero que você converse rapidamente com as pessoas que estão inseguras, porque querem alisar o cabelo, mas estão se sentindo culpadas, né? Como se estivessem traindo aí a sua própria cultura. Quais são as suas orientações? É, isso também chega. Chega muito essa situação, Lu, o cabelo está me incomodando, eu amo meus cachos, mas tem todo um movimento, né? Que tem a ver com a cultura, enfim. E o que eu faço? Eu oriento, faça o que é bom pra você, né? Você não tem que seguir um padrão de beleza, né? Nem pra ser, ah, tem que ser liso ou tem que ser cacheado. Faça o que é legal pra você, você sabe da sua vida, você sabe como é seu dia a dia, né? Se aquele cabelo deixou de ser prático, eu estou lá pra resolver, né? Por que insistir em algo que está causando ali, até sofrimento pra essa mulher? Sofrimento? Não, não tem, não tem. Eu sou, como a gente falou, eu tenho mais de 30 anos de salão e quando eu comecei, eu não tinha as digitais do dedo, porque eu enrolava cabelo o dia inteiro pra fazer permanente. Não tem problema nenhum a pessoa ter o cabelo liso e querer cachear também. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Que bom, Luciana tá lá pra orientar também, pra ajudar, né, Luciana? Quem quer passar pela transição, né, decidiu que vai passar pela transição, tem muitos tratamentos legais. É desafiador? É desafiador. Às vezes a gente vai ter recaída no, ah, vou tentar uma, duas vezes, né? A gente tá lá pra isso, não precisa ter vergonha, ah, mudei de ideia. Não tem problema nenhum. E então essa mulher pode e deve agendar um horário com você, né, pra buscar mais orientações e você vai lhe mostrar. São muito bem-vindas e não precisa agendar esse horário com aquele compromisso de fazer o procedimento, pra gente avaliar, pra gente conversar. É, que bom, muito bom. Bom dia pra você, muito obrigada pela audiência, um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta com o programa Mulheres. Olá, muito bom dia pra vocês que estão aí do outro lado, curtindo, ouvindo e vendo também, através das nossas plataformas, o programa Mulheres. E hoje, essa profissional brilhante, Luciana Amorim, dividindo a sua vida, a sua vida profissional e nos ensinando, nos alertando, né? São tantos detalhes. E bom, lá no início do programa, né, Luciana, nós falamos aí, mencionamos sobre tricologia. E eu sei que muita gente já se fez a pergunta, o que é tricologia? O que que tricologia tá relacionado com cabeleireira, com a Luciana? E é sobre isso que nós vamos falar com a Luciana. Luciana, conte pra nós, pra mim, pra todos que estão nos ouvindo, o que é tricologia? A tricologia, ela é um ramo da ciência que ela estuda, ela se especificou em estudar os fios, né, a formação dos fios, o que causa disfunções, o que deve ser feito pra cuidar desses problemas que ocorrem na haste, né, no cabelo e no couro cabeludo, mas principalmente na formação desse fio. A gente, a tricologia, ela foca muito os cuidados no couro cabeludo, porque a gente entende que é dali que provém um cabelo saudável. Ah, sim. O que que faz o profissional da tricologia? É o tricologista, né? Sim. Lembrando que você é tricologista, né? É, eu sou tricologista esteta. Desde 2017, não é isso? Desde 2017. Lembrando que você é uma tricologista, né? Então, o que que você e o tricologista faz? A gente cuida. Quando a gente recebe esse cliente, eu como cabeleireira, às vezes, o cliente ainda nem percebeu. Essa pessoa ainda nem percebeu e eu começo a avaliar que tem algumas coisas que não estão funcionando tão bem como antes. E a gente começa a ter uma conversa a respeito, né? A partir dali, começamos, e ela concordou, é realmente, às vezes vai fazer o rabo de cavalo, tá cada vez mais fino, né? Começa a abrir aquela linha, né? Onde vai partindo o cabelo, vai ficando cada vez mais rarefação. Então, aí a gente estabelece cuidados. Aí a gente vai tratar de queda de cabelo, a gente vai conversar se ela tá perdendo esses fios, ou se esses cabelos estão simplesmente desaparecendo, né? Que é o caso da androgenética, né? E a gente também, o tricologista, ele consegue observar o seguinte, a gente entende o cabelo como marcador genético. Então, a gente observa, de acordo com a área da queda, onde tá sem os fios e onde tem área de preservação, ele comunica algo pra gente. Ele comunica se aquele problema pode ser hormonal, né? Se pode ser nutricional, né? Às vezes queda por estresse. Tem muitas, às vezes a gente vai cuidar principalmente de adolescentes. Na pandemia teve muito, teve muitos casos da pessoa ficar com o toque mesmo, com... Aí fica arrancando o cabelo, né? Então a gente vai olhar no tricoscópio e fala, ah, eu acho que eu tô com queda de cabelo. E a gente percebe que aquela pessoa, ela está, ela está arrancando, tá quebrando os fios, né? Aí você entra em ação como tricologista. Quando, quando eu devo procurar uma tricologista, um tricologista, em casa é possível nós, mulheres, detectarmos algum problema que me leve a agendar um horário com você, enquanto tricologista? O que eu já posso observar nos meus fios? Olha, é hora de procurar um tricologista, porque esse problema aqui pode se agravar. Primeiro, a pessoa começa a perceber, às vezes, quando vai organizar, quando vai limpar a casa, tem muitos fios pelo chão, né? Quando vai tomar banho, aumenta muito o volume de cabelo, a perda dos fios, né? Quando vai fazer higienização. Então, esse é o start, vamos lá, né? É hora de procurar recursos. E aí, a gente entra com os cuidados, com os tratamentos, porque tem. E quanto antes, não ficar esperando, ah, vai melhorar, vai passar. Não, a gente tem que buscar os cuidados e começar o quanto antes. Hoje, a gente trabalha com luzes de repilação, né? Os vapores de ozônio, que ajudam muito, né? Essas luzes, é bom a gente falar também que elas têm uma propriedade terapêutica, que não é simplesmente uma luzinha que a gente está colocando ali, que ela tem uma calibragem, uma frequência de onda, que ela é específica para estimular o crescimento novamente. Então, tudo isso faz parte da rotina do tricologista. ter conhecimento técnico e colocar isso em prática, né? E ter sensibilidade para comunicar também. Porque, às vezes, como você disse, a pessoa ainda não percebeu. Eu estou lá no meu trabalho e para fazer esse, né? Para comunicar e trazer ela para os cuidados, né? O problema é para você tentar e conseguir sanar, né? Isso. Que interessante. Quem faz transplante capilar deve seguir alguns protocolos de cuidados? Sim. Quais são eles? Os protocolos de cuidado para o transplante capilar, ele deve ser no pré-transplante. Porque quando a gente vai, quando vai, quando a pessoa decide, né? Que vai fazer o transplante capilar, ela precisa ter uma área doadora boa, saudável, né? Porque vai retirar o cabelo de uma área e levar para a outra. Então, se aquele cabelo que vai ser, vamos dizer aí, a mudinha, se ele não tiver saudável, ele não tem pega, né? Então, o que acontece? Vamos supor que ela fez aí, vamos transplantar 2.500 fios, né? O médico decidiu que vai fazer esse transplante com 2.500 fios. Se ele não tiver um cuidado prévio de estimular, dar energia para esse folículo, aumentar o diâmetro, eles pegam, são unidades foliculares. Então, essa unidade folicular que vai ser transplantada, ela tem que estar muito saudável. Senão, o que acontece é que esse cliente, ele vai ficar sem os fios da nuca e, às vezes, né? Não vai ter sucesso no transplante. Você vai falar assim, ó, meu transplante não deu certo. É, não deu certo, mas porque ele precisava, né? De fios saudáveis. Não pode ter caspa, não pode estar com dermatite seborréica. Então, tudo isso é interessante que se faça o cuidado, né? Prévio. E no pós-transplante, a gente trabalha, eu trabalho com a higienização, né? Porque, às vezes, fica tão dolorido que a pessoa não consegue a pressão da água quando cai. Então, a gente trabalha com a higienização, né? Trabalha com o laser no pós. Aliás, com o LED. No pós, a gente trabalha um pouco com o LED. Pra diminuir problemáticas, né? Tudo que pode vir. Inflamação, né? Rejeição. É um processo demorado, né? De aceitação pro próprio organismo, né? Ali, quando a gente vai lavar aquele cabelo, tem todo um... Eu não posso simplesmente massagear. Ah, eu tenho o lado certo de fazer a lavada, porque se ele foi implantado de uma forma, eu não posso lavar ao contrário, porque senão eu retiro aqueles cios. E a pessoa já fica com essa preocupação, porque é caro, é dolorido, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. É importante. É importante que se cuide no pré e no pós. Luciana, quais são os tratamentos que você oferece lá no seu espaço? Na parte de estética, eu trabalho com as colorações, né? Os cortes. O corte, assim, é sempre... Quase que o carro-cheque do salão hoje é os cortes de cabelo e os tratamentos, né? E dentro desses tratamentos, a gente trabalha com a fototerapia, que é a fotobiomodulação, né? O ozonioterapia, a hemoterapia através da pulseira do Ilibe, que faz uma perfusão sanguínea. O que seria isso? Ela inibe os radicais livres que têm o... De agirem. De agirem. Então, o processo de rejuvenescimento acontece, né? Ela... E isso vai ajudar o quê no sistema capilar, né? Porque, por que isso tem a ver com o sistema? O que eu preciso fazer, né? Mas é porque essa cura, pra cuidar da queda de cabelo, ela precisa ser sistêmica. Então, a gente coloca essa pulseira. Ela foi... Esse método foi desenvolvido na Rússia. Antes, ele era intravenoso. E hoje, a gente trabalha só com luz. Então, a gente busca a artéria radial. Através da pulseira, a gente acopla, né? E ela é uma luz colimada. Ela não fica difusa igual ao LED. Então, ela vai pegar essa região e ela faz esse tratamento sistêmico. É anti-inflamatório. Então, é promover a homeostase, pra que esse corpo em equilíbrio produza um fio de qualidade. Tenha saúde. É, saúde. E as hidratações. Eu tenho os tratamentos práticas. As mechas, às vezes as mechas, relaxamentos, né? E aí, o cabelo fica muito poroso. No caso dos fios brancos, que a gente comentou, né? Então, esse tratamento de reposição de massa, tanto pra cabelos descoloridos, como pra cabelos despigmentados, que é o caso do cabelo branco, eu ofereço um tratamento também. A gente chama de nanoterapia. Que é voltado pra esses casos. Isso. A gente não trabalha com cronogramas. O que eu faço? Não tem, ah, hoje é hidratação, amanhã é nutrição, depois... Quando o cliente chega, a gente avalia a necessidade daquele momento. Ah, sim. É de acordo com a necessidade de caralho. Naquele momento, é. Porque se eu estabeleço uma rotina, lá dentro do salão, mas a rotina do meu cliente mudou, ele foi viajar, ele fez algo diferente, eu preciso... A necessidade dele também vai mudar. É. Que interessante. Então, esse tratamento de haste também é sensacional. E é um momento... É um momento gostoso, é um momento de relaxamento, porque às vezes a queda de cabelo tem a ver com estresse, né? Sim, sim. Com o psicossomático, então a pessoa desacelera, é aquele momento de autocuidado mesmo. E eu trabalho também com a microinfusão de ativos, de fatores de crescimento. Então, a gente vai lá, tem uma canetinha, ela bate no couro cabeludo, ela traz o plasma, eu uso o plasma, aquele sangue que saiu, com fatores de crescimento, e a gente perfura novamente. Então, leva células-troncos, né? Com fatores de crescimento... É. Pra esse folículo... Estimular. É. Pegar a vida e... Gente, é uma aula, né? Nós estamos aqui diante de uma professora, dando uma aula, ensinando muito, dividindo. E o resultado chega muito, assim, é muito satisfatório. Claro que vai depender de uma pessoa pra outra. Eu não posso comparar, pegar, dizer, ah, mas o tratamento da fulana foram três meses. Então, em três meses o seu vai ficar legal. Cada caso é um caso. Não, é, cada caso é um caso. Cada situação. Mas o resultado chega. Maravilha. Bom, olha, nós já temos que encerrar. Foi um prazer estar com você, ouvir você. E eu, assim, que estou diante de você, eu posso falar aqui pras nossas telespectadoras e as nossas ouvintes. Você fala o tempo todo com brilho nos olhos. E dá pra ver o amor que você tem pela sua profissão. Tem, tem. Carinho que você tem com cada pessoinha que chega lá, né? Tem. Te procurando, cada um com a sua necessidade, com o seu motivo, trazendo a sua história, né? Que bom, que bom que nós temos você como profissional aqui na Cidade Carinho. Ah, obrigada. Que bom saber que nós podemos contar com uma profissional tão graduada, tão capacitada e tão amável também, né? Pra nos orientar, nos ajudar. E a Luciana, ela comentou uma coisa, gente, que eu acho bem bacana deixar claro, assim. Você não precisa necessariamente ir até o espaço da Luciana com aquele compromisso de fazer. Tá com dúvida? Simone, tô com fios brancos, tô cansada aqui de tingir, de fingir que tá preto. Eu quero mesmo é assumir. Luciana, pode me ajudar? Pode. Conversa com ela. Busca orientação, né? Ah, eu tô com o cabelo ondulado, quero alisar, ou vice-versa. Luciana também vai te ajudar. Tô com um probleminha, um pouquinho mais delicado, né? Fios, perdendo fios, né? Os fios não tão bacanas. Você tá percebendo que seu cabelo não tá saudável? Nós temos uma profissional aqui na Cidade de Piuí que vai te atender. Então, agende o seu horário. Vou passar novamente o WhatsApp dela, 37 99938 4670. Por favor. Não. Então, tem um WhatsApp que você vai falar mais diretamente no salão. Posso eu falar? Com gentileza, faça isso. É 37 99945 3933. 3933. Esse fica bem pertinho da minha bancada, então vai ser mais rápido. Então, pra você receber orientação, pra você ter agilidade aí no processo de atendimento com a Luciana, então, 37 9945 3933. 39 33. Que bom tê-la aí do outro lado, viu? Luciana, obrigada. Obrigada por dividir conosco, por nos orientar. Eu quem agradece. Foi um prazer. E conte sempre conosco. Sempre que quiser passar aqui, bater um papo, a gente vai estar aqui te esperando, tá bom? Obrigada. Obrigada, Simone. Eu que agradeço. Se encerra por aqui, mais um programa Mulheres. Hoje, com a cabeleireira Luciana Amorim. Desejo a todos um excelente final de semana. E segunda-feira estarei de volta às 4 horas da tarde, feriadão. E eu aqui trabalhando, levando musicalização na sua tarde de segunda. Até lá, então. Tchau. Tchau.